Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, eu tô falando baixo aqui porque hoje eu e meus irmãos vão apontar uma trollagem, uma mini trollagem aqui, rapidão, com a nossa mãe. Porque hoje ela tá fazendo aniversário e até agora ninguém fez nada, ninguém não preparou nada. Ela acha que a gente esqueceu do aniversário dela, mas no ano passado eu não esqueci, eu não lembro se tá nesse canal, um vídeo que eu gravei junto com meus sobrinhos, dando os parabéns pra ela, dando um presente pra ela, ou se tá no outro canal que se foi, né? Mas enfim, minha irmã e meu irmão estão fazendo nada com nada ali pra ela pensar que a gente esqueceu do aniversário dela. O meu irmão ainda agora chegou em casa, aí ela perguntou pra ele se ele não tinha trago pelo menos um bolo pra ela, e ele disse que não, que tava devagar e blá 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 blá. Então, a gente tá fazendo ela pensar que a gente esqueceu. Mas a gente vai fazer uma mini trollagem com ela, então acompanha aí. A nossa mãe, ela é bastante temperamental. E... Bora ver, né? Tomara que dê tudo certo. Só acompanha aí. Eu vou colocar na íntegra tudo pra vocês aqui, beleza? Então acompanha aí, é nóis. Estamos há alguns minutinhos de fazer aqui a surpresa pra mamãe. Aí os sobrinhos estão aqui. Cadê? Fala alguma coisa pra mamãe ver depois. Oi! Boa, feliz aniversário. Que Deus abençoe e te lhe dê muitos anos de vida. Boa, feliz aniversário, bó. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Eu não sei, bó. Só feliz aniversário pra ela. Fala, feliz aniversário. Tá bom, tá bom. Só aguardem, já, 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 já vai começar. 20 minutos depois. Vem, 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 vem. É o quê? Vem, vem, vem. É o quê? 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 É o quê, tôt? Eu nunca vi que o pai tá chutando bola, tá? Ouvir, né? Ouvir. É o quê? Vem que o pai tá chutando bola. Eu quero ver uma espantilha lá. Eu quero ver uma espantilha lá. Eu vou uma espantilha lá. Eu vou uma espantilha lá. Eu vou uma espantilha lá. Vai perder, vai perder. Eu tenho que te dar que eu. Olha lá, mulher! Você tá aqui. Não tem vela. Antes disso, faz o pedido, marca a cabeça. E a cachorrinha vem! E a cachorrinha também! Ai meu Deus! A Brenda está comendo. Não, essa aí está mais não. Em cima, em cima. Olha, discurso, discurso. Tem que ter um discursozinho. É, mãe, discurso. Agora quer dar uma pisa na Brenda. E apoiadinho. A gente vai falar que o que der eu boto ela em reserva. Eu quebrei o vidro ali do lado do quadro. Se a gente ia falar pela Brenda antes, ela não ia escolher. Ela ia abrir a boca dela e ia ficar falando. Sente aqui e tire uma foto. Agora fala alguma coisa. Alguma coisa, mãe. Fala, senhora. Obrigada. Fala, senhora. Fala, senhora. Fala, senhora. Fala, senhora. O Alex chegou. A senhora pediu. Cadê ela? Entrou-se mesmo um bolo. Ela falou. Está pegando um bolo, Alex. Ela está pegando um bolo, Alex. Olha que legal esse bolo. Lucas! Ela está sem falta. Ela está sem falta. Júlia! Ela está sem falta. Falta a minha lembrancê. Está dentro do quarto. Está dentro do quarto. Está indo dela aí. Olha, ficou legal. Inversário da Corora. Olha esse foi o presente. Olha já! Que legal! Olha aí, o Lucas, tem o John, o Felipe, a Brenda e a senhora. Olha! Não estou, o Felipe. Está aqui! Ah, o Felipe aqui, né? Mas é engraçado. Mas olha. Alô, o que fez? Oi. Você é a cara do Toninho. Legal, Felipe, John, Lucas, eu e vovó. Você é o Lucas? O Lucas, o João e a Brenda. É o Brânico e o Brânico. Agora o Leandro. O Felipe é muito alto. É porque ele é 7 anos. Olha a canela. Olha a canela. Olha a canela. É igualzinho a canela. E a florzinha da Brenda. Você percebeu? O cabelo não pentinha. Olha o cabelo. Olha o cabelo. É igual. Olha a flor da Brenda. Olha a flor da Brenda. A flor da Brenda é o que não pentinha aí. Olha o cabelo. Vai, mãe. Vai pra lá. Vou só achar uma foto. Olha a flor da tua florzinha. Vai, mãe. Não tem vela. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu quero um bolinho. Senta lá. Senta aí. Senta aí. Meu Deus. Eu quero um bolinho. Ô, meu pai. Vai, olha pra cá. Esse é o melhor aniversário de todos na rua. Olha a pedra. Vamos comigo, né? Vai, homens. Pra cá. Só faltou o Felipe. Os vins. Ah, pra pra gente. Pra pra gente. Vai, Alex. Fofinha, tá embaixo? Vai lá. Ah, fofinho. Onde já? Vai, olha aí. Vai pra cá, Tudinho, vocês. É pra cá, Tudinho. Só faltou o Felipe. Só faltou o Felipe. Só faltou o Felipe. Tchau, tchau. Valeu. Dá foto agora. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Hoje, aniversário da minha mãe aí. Todo mundo fez a surpresa pra ela aqui em casa. Se você gostou dessa pequena trollagem com ela. Vocês viram aí que ela chegou daquele jeitão, né? É... Já ia chegar chegando em cima da minha sobrinha. Porque aqui em casa é daquele jeito, né? E... Os sobrinhos ficam brincando direto aí. Aí, de vez em quando quebra uma coisa. Quando não é... Acontece sempre uma coisa diferente, entendeu? Então... A gente pensou em fazer essa trollagem com ela. E ao mesmo tempo fazer essa surpresa, né? De aniversário. Então... Deixa aqui nos comentários. Desejando parabéns pra ela. Felicitações. Enfim. E... Eu espero que vocês tenham muito curtido esse vídeo. Que deu um certo trabalho pra fazer. Se você me acompanha no Instagram. Me segue lá no Instagram. Lá... Eu dei um aviso prévio de... Que íamos fazer essa trollagem aqui com ela hoje. E essa surpresa. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.